Essa aí é a minha bochechudinha, né, mãe? A boca, a nossa. O narizinho também, né? Fechou o nosso nariz, né? Uma boca do que ele, só nem a luz. Então, assim, comparando é fácil de pegar. Agora, se levar lá pra dentro e trazer, não dá pra saber mais, né? É. Mas é muito parecido. Eu acho que são super diferentes, gente. Não, mas quando tem uma do lado da outra, é mais fácil. Agora, assim, meu pai e minha mãe.